Bom, tudo isso aconteceu em novembro de 2019, mais precisamente foi no dia 11, dia 10, desculpa, dia 10 de novembro de 2019. Já fazia quase um ano que eu tinha o drone, e nunca deu problema o drone, sempre voou certinho, nunca perdi sinal, nada. E nesse dia eu resolvi levar ele para um lugar chamado Morro dos Perdidos, que fica uns 50 quilômetros de Curitiba. E chegando nesse lugar eu vi que estava nubrado, quer dizer, estava com nebrina em cima das montanhas. Chegando lá, a nebrina não dava sinal que ia abrir, e cada vez ficava mais tensa. E para não perder a viagem, resolvi levantar o drone para fazer uns takes, umas fotos minha com a moto. Voei com o drone durante uns 20 minutos por aí, 15, 20 minutos por aí. E na hora que eu desci o drone, eu senti o drone estava tudo molhado, na parte das hélices, na parte da carcaça. Isso é devido à condensação da nebrina, das gotículas de ar. Achei que não tinha sido nenhum problema por ter entrado água, umas gotinhas de água. E voltei para casa, quer dizer, na verdade não, foi para o campo, porque eu queria ver o pôr do sol. Já que eu andava na montanha, não pude ver, então eu vou no outro lado da cidade, andar mais uns 60 quilômetros, e vou lá no campo ver o pôr do sol. E no outro lado da cidade estava sol, estava limpo assim o sol, o céu. E lá eu levantei o drone. O drone, eu estava setado para voltar para o ponto de partida a 500 metros. Não me diz, não sei por que eu coloquei 500 metros, mas enfim. E daí estava voando com ele, e daí de uma hora para outra ele perdeu o sinal, e daí começou a subir. E eu no desespero, apertei o return home. Na hora que ele começou a subir assim, ele não parava mais. Depois de um tempo, o controle remoto parou de funcionar, perdeu o sinal. E o drone continuou subindo assim, cada vez mais alto, mais alto. Daí desliguei o controle remoto, e na hora que eu religuei ele, ele pegou o sinal do drone de novo. E daí foi aí que eu consegui cancelar o return home, que ele estava saindo, estava uns 350 metros. Tinha mais de 150 metros para subir ainda. E daí foi aí que eu consegui retornar ele e pousar ele. Foi um alívio muito grande na hora que ele desceu. Ele foi para casa com essa experiência péssima do drone. E só fui usar ele quando tive um ensaio de um casal, que eu sou fotógrafo. E o casal quis fazer em um lugar ali no centro. E no final do ensaio, eu quis fazer umas fotos com o drone. E nessa hora, na hora que eu ia fazer essa última foto, eu coloquei o drone um pouquinho para fora. Aqui vocês podem ver, no Google Maps, que entre o drone que estava ali em cima, tem um fio da rua, que tem um transformador ali. Talvez ali o drone tenha tirado interferência do campo magnético do gerador, e ali ter perdido o sinal. E ele entrou no modo de altitude. Na hora que ele entrou, estava voando com ele paradão, daqui a pouco o drone perdeu o sinal. E na hora que ele perdeu o sinal, eu vi que ele foi para a direita, foi para a esquerda, e eu tentei consertar. E a última vez que eu vi, foi o drone assim, tipo, atravessou a rua inteiro. Tipo, foi uma questão de dois segundos, três segundos. E daí, graças a Deus, ele atravessou a rua e estava, não estava tão alto assim, e bateu com tudo assim na parede de um prédio. Pou! Espatifou no chão. Ainda bem que embaixo era gramado e era a entrada de um estacionamento. Peguei todas as peças que estavam que eu consegui, e aqui está o resultado do drone. Todos os braços quebrados. tentei contatar a assistência do DJI, e assistência do DJI no Brasil não tem. Quer dizer, tem um 0800, mas eles falaram assim que, como o drone já tinha mais de um ano, já estava fora de garantia, eles não podiam fazer nada. Ou seja, todo drone que você compra aqui no Brasil, ele tem um ano de garantia. Passou de ser um ano de garantia, você fica à mercê da sorte. Mas eu liguei lá para a loja que eu tinha comprado o drone, e o cara da loja falou assim, ó, Xeng, traz aí que eu conserto para você. Ele viu as fotos antes, né? Mandei as fotos para o Watts. O drone ficou quase um mês na oficina deles. O valor do conserto ficou em R$ 1.400. E quando eu peguei ele, ele aparentemente funcionou certinho, e deixei parado. E só fui usar ele quando um dia decidi ir para a montanha de novo, para uma cachoeira. E eu fui tentar fazer uma cena da cachoeira. Nessa parte da cachoeira, ele tem um túnel de árvore. E ficava lindíssimo na cena ali. E eu soltei ele e o drone para poder fazer esse take lá do fundo até a beiradinha da cachoeira. E como era muito próximo, eu desativei os sensores de obstáculo. Voei ele, não é que eu voei ele. Eu senti assim que estava perdendo a atitude, o drone. Eu tentei jogar o drone para a margem, só que... E ele começou a subir. E eu tentava no controle, tentava puxar para baixo e não tinha efeito nenhum. Assim, ele bateu no galho e caiu na água. Ficou uns 15 segundos na água. Olha o que aconteceu. O drone caiu na água. Que merda. A bateria. Agora não funciona mais essa porra aqui. Foda-se. Deixa eu comprar outro agora. Merda. Como se fosse fácil comprar outro, né? Nessa hora está muito indignado. Porque além de ter consertado o drone e não ter funcionado, então o prejuízo foi muito maior. Cheguei em casa e minha última esperança foi colocar ele dentro de um de um pote de arroz. E daí, colocando o paninho aqui. Nos furinhos. Ai, meu Deus. pô, deu. Bateria. Essa aqui é a mesma bateria que eu que estava nela quando caiu. Tá cheio ainda. Opa. Não bota o ferro. Não bota o ferro. Mas não tem problema. Samba. Vamos ver se mexe o osso. No way! Meu caramba. Ó, tá funcionando a lente. Bom, agora eu vou testar ele. Marrei ele em umas cordinhas aqui pra ele não fazer nenhuma loucura e sair voando por aqui e bater na prateleira dessas coisas. E aqui tá dando um erro de sensor de visual de obstáculo alguma coisa assim. Vou ter que ver. Mas isso é é depois. Vamos ver. Massa! Então assim foi minha experiência com o drone. Espero que você tenha gostado. Uma das coisas que eu aprendi nesses dois acidentes é que quando vocês forem levantar o drone pelo menos chequem pelo menos tenha uns 10 satélites pra ele saber da localização que ele tá. E quando você levantar o drone deixa pelo menos ele ficar parado uns 15 segundos 15 a 20 segundos pra ele travar e gravar a geolocalização dele da onde que ele decorou. E outra função importante também é que no controle se você perder o sinal do controle com o drone o drone tem duas opções ou ele volta pro ponto de origem ou ele fica parado no ar até ele conseguir restabelecer a conexão com o controle remoto. Então isso é muito importante dependendo do lugar que vocês estão voando seja no mar praia ou num parque às vezes uma função é melhor que a outra. Essas duas funções são importantes e vocês tem que saberem direitinho como escolher pra não ter nenhum erro. É isso aí espero que vocês tenham gostado dessa experiência obrigado por ter acompanhado até aqui e se você tiver alguma dúvida escreva embaixo. abraços e até uma próxima oportunidade. Até logo.